E aí amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, sempre transmitindo, trazendo alguma dica pra vocês de estrada, trazendo alguma dica pra vocês de pedágio, enfim, sempre trazendo alguma dica pra vocês aí. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma dica pra vocês aí que é como desviar do pedágio aqui de Arujá, na rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. Então, fiquem comigo, venham nessa carona, vou estar mostrando pra vocês como faz pra desviar desse pedágio aí e deixar o seu rico dinheirinho no seu bolso, ok? Vamos que vamos, vamos trocar a câmera. Vamos aqui novamente, estamos seguindo aqui em sentido São Paulo, ok? Vamos pegar aqui a saída 201B. Vamos pegar essa saídinha aqui. E daqui nós vamos entrando pra dentro de Arujá. Aqui nesse trecho aqui não tem como errar, é bem tranquilo. Arujá, é bem tranquilo. Arujá, é bem tranquilo. Observem os pontos de referência, até agora não tem como errar. Só sigam devagar aqui, porque aqui costumam ter uns radares móveis, tá? Nós estamos do lado da carreta aqui. A carreta se tornou um paredão, mas aqui é 40km por hora e o cara para de qualquer maneira. Na minha frente, aí, brincadeira. Cada uma que acontece, esse trecho aqui é 40km por hora. As imagens não estão tão nítidas, temos um pequeno chuvisco aqui na região. Isso acaba comprometendo a nitidez das imagens. Nós vamos seguindo. Fiquem ligados que esse trecho aqui é 60km por hora e aqui é proibido trafegar caminhões. E hoje, por incrível que pareça, tá chuva e sol. Observem que tá sol e que tá chovendo também. Dorme com o barulho desse. Radar reportado à frente. Com o radar aí na frente. Precisaremos... Vamos manter aqui dentro do ritmo, para que não chegue nenhuma notificação de multa. Até porque o intuito do vídeo não é fazer multa. É ensinar aqui como desviar do pedágio da rodovia Presidente Dutra, aqui na cidade de Arujá, destino São Paulo. É super simples esse desvio de pedágio. Vocês observaram que não tem tanto mistério. Apenas você pega uma paralela aqui à Dutra e segue em frente o tempo todo. Nós estamos paralelamente à Dutra. Já já iremos voltar para a Dutra novamente. A da... Se inscreva no canal. Vamos seguindo, vamos seguindo. Que detalhe aí maravilhoso. Essa avenida aqui, pra vocês que não conhecem, é a Avenida Mário Copas. E essa avenida aqui é a Avenida Mário Copas. E essa avenida é a Avenida Mário Copas. Veja o Norte, que ainda tá em construção. Veja se é o Rodanéu, o Teixo Norte. Olha, dá aqui de novo. Por aqui. Bem no cantinho aqui à esquerda, lá no cantinho do vídeo, se vocês observarem, vocês já estão vendo a Dutra. Vou voltar pra lá novamente. Olha, a Dutra tá em construção ainda. Só de pedaço. Super simples o indivíduo de pedágio. Saiu da rodovia, pegou a Mário Copas e veio embora direto. Chegando no fim aqui, vira à esquerda. Só isso. Simples assim. E vocês economizam, acho que aquele pedágio lá, acho que tá 3 e pouco. 4 reais. Não, 4 reais e um pouquinho. Aqui você vira pra esquerda. Aqui é o limite de Arujá-Guarulhos. Tá? Ó, nesse trecho aqui, já estamos em Guarulhos. Aqui já é Guarulhos. E ali já é a Dutra. Simples assim. Desviozinho de aproximadamente aí 10 minutinhos. Tá? Bem simples de fazer. Aí estamos chegando na Dutra aqui novamente. Até é bom que tá agarrafada aqui. O cabelo tá ainda no meio do engarrafamento. Já cortei um trechinho de engarrafamento ainda. Fazer um vídeo pra vocês e ainda me dei bem sobre a questão do engarrafamento. Ok? Dessa forma, vamos finalizando mais esse vídeo aí. Novidade na estrada. Finalizando com chave de ouro aí esse vídeo aí de como desviar do pedágio aqui na cidade de Arujá. E como eu costumo dizer, todo dia às 8 da manhã temos uma novidade no canal. Curta, compartilhe, ative o sininho, avise os amigos. Ok? E vamos que vamos que a semana tá fluindo. E como eu costumo dizer, é o que tem pra hoje. Fui. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.